Esse aqui é um relato, tá? Da nossa série, pra você compartilhar como que está o desenvolvimento aí da sua gravidez. Eu fiz uma chamada de um vídeo, está lá no início do meu perfil, tá? Eu vou deixar até fixado no topo e por isso que a Dinda, ela escreveu assim pra mim. Eu tirei esse comentário de lá. Hoje fiz minha ultrassom. Eu estou com 38 semanas e 4 dias. Minha placenta está a grau 3. Então, Dinda, placenta a grau 3 é um sinal de alerta já, tá? Porque a placenta, ela é classificada por grau. Então, grau 0, grau 1, grau 2, grau 3. Então, grau 0 é sinal que a placenta está muito jovem, está funcionando a pleno vapor. Ela está conseguindo ali levar para o bebê oxigênio rico com nutrientes. Já a placenta grau 3 é uma placenta que ela está ficando envelhecida e a qualquer momento ela pode parar, tá? Mas que bom que você já está com 38 semanas, já está na reta final, já está ganhando seu bebê. Mas mesmo assim, os médicos devem ficar atentos, tá? Por quê? Agora a sua consulta é semanal. Então, deve ficar atenta, porque a placenta grau 3, ela é delicada. Ela pode, não é que ela pode sim parar de funcionar a qualquer momento, mas ela começa a demandar dificuldades para estar transportando oxigênio rico e nutrientes para o bebê. E por ela estar um pouco com dificuldades, o bebê de 38 semanas já é um bebê forte grande. Ele necessita de uma quantidade maior de oxigênio e nutrientes. Não pode ficar diminuindo isso, porque o bebê pode entrar em sofrimento fetal. Isso é muito sério. Então, minha linda, eu recomendo que você converse com o seu médico direitinho, tá? E a possibilidade, talvez, até com 39 semanas, ó, você está com 4 dias. Então, alguns dias aí já, você talvez marcar aí uma cesárea. Não deixar, sabe? Correr o risco de passar aí. Mas vai dar tudo certo, tá bom? Um beijo.